Ora, boas malta, temos aqui o primeiro patch da Preseason, a primeira das mudanças, depois temos aqui começado esta Preseason, 11.24, antes de falar do patch, só queria dar aqui a minha opinião para já do pouco que cheguei na Preseason, porque estive em viagem, estive só 3, 4 dias ainda a jogar, contudo, tem custado bastante, sinceramente, estou impressionado, porque sinto que o jogo até está mais ou menos balanced, e geralmente é na Preseason, onde há mais coisas broken da Season inteira, portanto, estou impressionado aqui com a Riot, puseram alguns novos itens, algumas mudanças, mas overall, tenho custado bastante, já era Preseason, portanto, props à Riot, para já, pelo que fizeram, mas ainda agora aqui é o primeiro patch, temos aqui poucos champions buffs e nerfs, as grandes mudanças para já são mais a nível de itens e runas, mas começando pelos champions buffs, temos o Ivern, Ivern que está desaparecido, ele que já há algum tempo que, no fundo estava nerfado ao facto de os Krugs, era quase troll e perdia tempo a fazer os Krugs no Ivern, porque ele tinha que meter a sua passiva, e ao matar os Krugs, apenas ganhava o gold e a experiência dos dois Krugs principais, os pequeninos também desapareciam, mas ele não ganhava nada com isso, portanto, ficava bastante atrás em relação aos outros janglers, e agora, principalmente, com o Scutler, o primeiro Scutler, também dá menos experiência e o gold, a Ivern estava bem mais tramada, portanto, a Riot aqui aumenta imensa a experiência que ganha com os Krugs, e também o gold, portanto, no fundo, ele praticamente ganha full XP e full gold, como se fosse dar um clear normal aos Krugs, bom buff ao Ivern, que bem merecido. Samira também leva aqui um pequeno ajuste, no fundo, reduzem completamente o mana class do seu ulti, vai de 100 para 0 a todos os ranks, portanto, numa teamfight, seja na learning phase, seja late game, em que ela esteja com pouca mana, tem necessidade de apeteção com o ulti, já não custa mana, e, portanto, ela pode sempre lutar, e não é raro uma Samira dar 2 ou 3 ultis numa teamfight, portanto, buff sim, eu vou dizer, aceitável, é um daqueles champions que é preciso muito cuidado para tocar, porque senão volta a fazer pentas a torto e a direto. A Caitlyn também tinha recentemente levado aqui um rework visual, mas não só, ela com o rework visual também perdeu algumas das suas mecânicas e animation cancels, como, por exemplo, o headshot dava reset ao auto-attack e deixou de dar quando ela levou este rework visual, com o seu nerf, e a Riot volta aqui um bocadinho atrás nesse sentido, portanto, o próximo auto-attack, num target que tem uma trap, que foi marcado por uma trap ou pela neta dela, que é o E, tem aqui um auto-reset parcial ao que eles dizem, portanto, antes era preciso usar o attack move, e quase que havia aquele machine gun Caitlyn, era essa jogada, ou essa combo de game de machine gun Caitlyn, em que tínhamos vários headshots seguidos, com trap, com o E, com a passiva, e tudo esperava automaticamente, portanto, isso volta a ser mais ou menos possível agora com esta mudança que eles fazem na Caitlyn, portanto, é um bom sinal. A Caitlyn, na minha opinião, já está bem fixe, com o novo do seu tempo, mas este buff pode entrar aqui no top 5 da Riot, que já não entra há muito, muito tempo. Nerfs, temos apenas um champion, mas é o que já devia ter levado o nerf há imenso tempo, essa senhora, a nossa amiga Camille, que tem andado a destruir o top lane e o rift já há muitos meses, leva aqui mais 2 segundos de cooldown no E, mas apenas no late game, portanto, o landing phase está igual, contudo, o seu W também sofre a nível de damage, portanto, é reduzido em 1% de max HP de base, e também o scaling desce um bocadinho no seu W, W que é das, aliados, mais, venho a opinião do book shock top, irritante se chegar à conta, parece que não consegue dar já aquilo, leva-se o slow, ela cura-se, é irritante, portanto, pá, 2 nerfzinhos na Camille, já há muito tempo que era preciso, eu sinceramente acho que o grande problema dela continua a ser o seu Q, 33 segundos dá um burradão de true damage, mas pronto, pelo menos, mas finalmente aqui há alguma coisa em relação à Camille e fica ligeiramente mais fraquinha no próximo patch. Vamos agora aqui a system buffs, temos aqui o Archangel Staff que levou um rework para esta pré-season, basicamente ficou mais parecido ao antigo Road of Ages, em que agora dá também um pouco de HP, a sua passiva é igual à antiga Road of Ages, em que cada spell que damos recorremos vida, contudo, a sua passiva mudou, a season passada dava montes de AP, quanto mais mana, agora dá mais cooldown, quanto mais mana temos. Ficou um item assim um bocadinho estranho, porque era suposto ser aquele grande mana e AP scaling item, deixou de ser isso, portanto, estava a não gostar de um bocado, mas dá aqui a Riot, na minha opinião, um buff bastante bom, reduzem o custo de gol de 3.000 para 2.600, portanto, muito, muito mais baratinho. Eu acho que vai ajudar alguns champions que querem ter ali um power attack mais rápido no mid-game, Reiss, Cassio e no meu caso também o Zillian, vai custar muito deste buff, mas overall, deixou de ser aquele item, mega item no late-game, que se queríamos muita mana e muita AP, íamos para o Archangel, isso deixou de acontecer, e mesmo o cooldown que o item dá não é assim nada por ela, é ali uns 20 ability haste, mesmo stackado, portanto, continua assim o item mais ou menos, mas agora muito mais acessível como segundo item, para ser muito mais barato. Passamos aqui dois buffs aos novos Drakes, mas não é às solas, é o buff básico, portanto, o Shem Tech leva um mini buff de 5% para 6% a nível de damage que faz, e o Hashtag Drake também aqui um mini buff de mais 1% de attack speed, 5% para 6%, e também de bónus, ability haste de 5% para 6%, um mini mini buff, sinceramente nem sei porque estão aqui a mudar isto, mas estão a mudar, mini buff, e também o Conqueror, porque é uma runa que tem que ser sempre forte, atenção, temos duas semanas em que o pessoal começou a levar mais listo ao tempo e não o Conqueror, não, não pode ser, vou embora! Tocada a buff no Conqueror, mais um segundo de duração de 4 para 5, e também Adaptive para stack, passa de 2 a 4 para 2 a 4.5, portanto, ganhamos mais AP ou AD, consequentemente se formos AP ou AD, com cada stack de Conqueror, portanto, Conqueror é voltar outra vez, a ficar um bocadinho mais forte e provavelmente voltamos a ver mais, especialmente a mili champions que têm mais optado pela listo ao tempo, no último das 3 semanas. Se isso terminar, temos aqui algumas coisas, um que já era esperado, que tem dominado a meta nos últimos tempos, por pena minha, porque eu tenho sido um abuser, que é o Predator, portanto, o Predator volta exatamente a ficar como estava antes de ter ficado forte, ou seja, recordo, quando ninguém usava tirando o Gragas de Jungle, portanto, voltam a reduzir o Move Speed de 60 para 45, e o Ramp Up Time, no fundo é o tempo que demora a ativar o Predator, passa de 1 segundo para 1 segundo e meio, portanto, exatamente igual a como estava antes de ter levado o seu buff. Agora, a questão é, o pessoal vai continuar a usar um bocadinho, porque se habituou e gostou do Move Speed, ou volta apenas a ser o Gragas de Jungle a usar? Temos que ter que ver. Eu acho que em um outro champion talvez se mantenha, por exemplo, no Vega e talvez no TF, porque estão a gostar bastante da runa, mas estava a ser usado praticamente tudo, é no Talent Jungle, Vai Jungle, muitos suportes que querem fazer home, tipo Pyke, portanto, eu acho que cai um bocado overall, mas talvez não desapareça, porque houve muito pessoal que se habituou a jogar com a runa, e é uma runa que, pessoalmente, eu adoro jogar com ela. A Shem Tech Dragon Soul, que é a coisa mais broken do jogo atualmente, relembrar que vocês, ao morrerem, tinham 5 segundos de vida extra, tipo estilo Warden Angel, toda a gente, sem cooldown, vai levar aqui um Minerf, em vez de ser 5 segundos, passa a ser apenas 4 segundos, e também, eu não sabia isto por acaso, mas o Damage Output, portanto, enquanto estamos nesse estado de Shem Tech Soul, só fazíamos menos 3% de Damage, e agora vamos fazer menos 40% de Damage, portanto, Nerf Overall, eu acho que eu tinha sido demasiado forte esta Soul, porque esses 4 segundos dá para, por exemplo, qualquer Champion tem habilidade de despejar as habilidades de uma segunda vez, depois de morrer, mesmo com menos Damage, não sei, eu acho que continua demasiado abusada, esta Soul, e a equipa que consegue vai, mesmo assim, ganhar os jogos sempre. Depois temos aqui a Crown of Shattered Queen, o novo Mythic AP Anti-Assassin, que está a ser muito usado na Midlane, o AP é reduzido de 70% para 60%, portanto, eu achava que eles iam atingir a passiva, que está muito forte, basicamente negam no late game qualquer Hard Engage da equipa adversária, do Assassin adversário, mas não, foram tocar no AP, portanto, querem mesmo manter o item como Anti-Assassin, mas os meias que o comprem vão fazer bastante. um bocadinho menos Damage, vai, 10% da AP, não é o fim do mundo, um bocadinho menos Damage. O item que foi assassinado, sim, foi o Cosmic Drive, porque AP Items nunca duram muito tempo forte, Cosmic Drive vai ter menos 10% da AP, menos 50% da HP, e menos 5% da 10% de Movement Speed, não, 5% da Movement Speed, 5% da Movement Speed, portanto, nerfam tudo, o AP, o HP e a passiva de Move Speed, só não mudaram, foi o Ability Heast, vai lá, mas pronto, Cosmic Drive estava forte, estava a ser usado tanto por, vá, Bruiser, os APs tipo de Yena, Silas, como alguns meias, o Vitor estava a adorar este item, o Vitor é duplamente nerfado deste patch, porque Crown e Cosmic Drive eram os seus dois core items, estou a falar disto porque, já ontem passado, o Vitor durou um dia, pelo menos até para a Susan, durou duas semaninhas de um patch, a ser uma pique apetecível, digamos, para a Midland. Mas é, a Cosmic Drive aqui sofre muito, eu acho que ele vai continuar a ser usado, porque ele vai dar boas stats overall, mas é um nerf do outro, e digo disto porque, os itens a 10 não são nerfados, portanto, e quando digo a 10, é Bruisers, tem assassins, como Sterex, Black Cleaver, Lord Drinkers, Divine Sunderers, que ainda não levou mais nerf, mas enfim. O novo missi que suporta, de suportes também leva nerf, o Evan Shroth, no fundo este que foi o item que herdou a passiva de Abyssal Mask, portanto, aumentava o damage quando há mais assassinos dos inimigos, era 12, passa a 9%, menos 3% é muito, e a duração passa de 5 para 4%, portanto, mega nerf aqui no novo missi que tem de suportes, eu pessoalmente não vi assim muitos, tem que suportar usar isto, e tipo, anotar-se uma diferença abismal, mas, pelos vistos, decide aqui nerfar e bastante este suport item, a Frostfire também tinha levado um grande buff, estava a ser muito usado, e com sucesso pelos tanques, tanto top como jungle, e leva aqui um nerf, que eu não sei se não mata outra vez o item, basicamente, a Frostfire agora neste pre-season, tem a passiva de emulete, portanto, de fazer damage over time, da mini Sunfire, mas também tinha no próximo auto, com o cooldown de fazer o slow, e mais damage, e portanto, o damage é nerfado em 15, e 18 no early game, 15 late game, 18 no early game, e também perde completamente o ratio de max health, portanto, quem buildava a Frostfire, por não, não gostava de comprar HP, e perde todo o skilling, e portanto, passa a ser um item, que faz muito menos damage, do que fazia antes, acho que é um nerf, muito pesado, e volta a colocar a Sunfire, como de longe, os 3 missi e caitans para tanques, que faz mais damage, e que provavelmente o pessoal volta a comprar mais, se quer ir por essa route, do damage, por fim, temos o ultimo system nerf, que é aqui o Axiom Arc, novo item para assassins, que reduz o cooldown do ulti, reduzir em 25% do cooldown, passa a 20%, portanto, menos um bocadinho, mas overall, continua um item bastante bom, para quem joga de assassin, principalmente na jungle, que é para fazer um gank, usar o ulti, matar, e temos que dar outra vez o ulti de novo, portanto, nesse aspecto, continua ótimo, perde 5%, é um bocadinho, mas também estava um bocado abusivo, e fica mais, um bocadinho mais balanced, digamos. Por fim, temos aqui alguns adjustments, um deles é na lista de tempo, muitas vezes tem que achar, que o tempo está demasiado forte, os milis levam um pequeno nerf, aqui de 15% para 3% de attack speed, para stack, os range levam um buff de 5% para 7%, portanto, mais 2%, mas também levam um nerf, que é o bonus range que ganham os range champions, é reduzido para 100, de 100% para 75%, portanto, um bocadinho menos range, mas em compensação, mais attack speed. Overall, acho que é um bom adjustment, acho que os milis estavam demasiado abusados, com esta runa, os range champions, o attack speed era fixo, não era por aí, era mesmo pelo range, portanto, acho que é uma boa alteração, vai continuar forte ali só o tempo, temos também aqui o Kled, que no fundo, o base HP, ou melhor, o HP do Skrl, que é a sua mountzinha, no fundo é aquele shield que ele tinha, antes contava com o bonus HP, agora passa a contar para base HP, já vamos explicar o impacto, no fundo, desta mudança, o cooldown do E é reduzido um bocadinho também, e o racio do E também é aumentado, portanto, porque é que eles estão aqui a compensar no cooldown do E e no racio? Porque a mudança de bonus HP do Skrl, para base, faz com que a compra da Dene Hydra, que no fundo era o primeiro item que se fazia no Kled, perca muito valor, porque a Dene Hydra dá AD, consoante o bonus HP que o Champion tem, e o Kled vai perder aqui, para aí 1500 de bonus HP, logo com este nerf, e portanto, perde para aí entre 20 e 30 de AD, que dava a Dene Hydra, só a comprar como First Titan, portanto, é um nerf muito grande nesse aspecto, o Kled não vai fazer build tank, com o Dene, com Sunfire, com o Garawale, era full tank build, e a Riot, pelo que me parece aqui, é que querem voltar a tornar o Kled um Bruiser, com Sterex, e com, sei lá, Divine Sunder, ou agora Drinker, portanto, é mais nessa direção que eles estão a querer ir, mas na minha opinião, eles chamam o Adjustment, eu acho que é um nerf, porque o build tank Kled está mesmo muito forte. Por último, deste patch, Glacial Augment, a nova runa, voa um rework, tem sido até bastante usado, principalmente tem suportes, tenho visto bastante suportes, porque faz aquele slow, para dar setup à equipa, e também reduz o damage dos adversários, o slow desce de 35 para 30%, mini nerf, mas, o AD ratio, e AP ratio, e Healing e Shield ratio, é aumentado de resto, para compensar o nerf, portanto, é pior early, mas depois, a medida que vamos tendo itens, acaba por compensar, portanto, é no fundo, por aí, esta pequena mudança, no Glacial Augment, pior early game, mais early para late game, e pronto, overall é isto, malta, 11.54 está aqui feita a análise, a nível de Champions Alright, mudou muito, até porque, eu acho que é mais importante, mexerem primeiro nos itens, e depois nos Champions, ou nas runas, novas, acho que eles fizeram bem, em mudar o que mudaram neste patch, eu overall estou a curtir, estou a curtir bastante, acho que a solo ainda da Samtech, espero que mudem mais, porque acho que está demasiado broca, e aqui, mesmo as zonas de camuflagem, acho que impacta demasiado o mapa, na minha opinião, principalmente para a equipa que está a perder, porque, se paramos, nas outras souls, que mudam o mapa, é um bocado neutro, a equipa que está a ganhar ou perder, fica um bocado igual, mas esta soul, que temos ali a camuflagem, quem está à frente, fica ainda mais à frente, porque a campanha de jungle inimiga, e awards não chegam para ver, portanto, acho que essa ainda precisa de um bocadinho ajuste, overall, tudo que está da para a season, e de jogo que começa em Janeiro, a season 12, já levam 12 aninhos de season, mas pronto, a minha parte é tudo, espero que tenham gostado aqui da análise 1124, já sabem, deixar aquele likezinho gostoso, e como sempre, vemo no stream, fiquem bem. E aí,